As pessoas estão deficientes em várias vitaminas, em vários minerais, principalmente após os 40 anos de idade. A boa notícia é que podemos suplementar, dar ao corpo as vitaminas que ele precisa, nutrindo cada célula com vigor e vitalidade. A suplementação inteligente corrige o grave problema nutricional que a humanidade tem hoje. Uma pessoa bem suplementada vai reagir melhor e conseguir manter uma saúde perfeita, mesmo diante de tantas agressões da vida moderna. Este vídeo que você acabou de ver agora, faz eu ter vontade de convidar você para fazer o curso de suplementação inteligente. Esse curso foi feito por mim, é totalmente online, fiz com muito carinho para você, e fala sobre exatamente todas as vitaminas, minerais, suplementos nutricionais que contêm fitonutrientes também, que vão ser necessários para que o nosso corpo possa funcionar com a super saúde. A partir dos 40, dos 50 anos, nós precisamos suplementar. Com isso, o nosso organismo vai ter muito mais condições de suplantar as suas dificuldades e de também vencer as patologias que podem estar rondando ele, que podem estar a caminho. Doenças crônicas degenerativas, elas têm muita relação com falta de nutrientes. E comendo várias vezes ao dia, se alimentando dos melhores alimentos, você ainda não consegue ter todos os nutrientes que o teu corpo precisa. Por isso, eu te convido a fazer o curso de suplementação inteligente. Aqui embaixo, nos comentários, tem um link para a página oficial do curso, e daí você pode fazer a sua inscrição já agora e começar a assistir o curso. E aí, gente, tudo bem? Bem, vamos falar hoje aqui sobre um assunto, um assunto que é muito importante. Seja muito bem-vindo aqui nesse vídeo, um assunto que é importantíssimo, que mexe com a vida de todos nós. Eu, como cristão, eu tive isso sempre desde a minha infância, que é a Páscoa. Hoje, gente, é um dia de renovação, de renascimento, de ressuscitação. A mensagem do Cristo, ela traz essa ideia de renascer, de revisar a vida, de rever todos os valores. E eu acho que essa Páscoa, especificamente, a Páscoa da quarentena, eu acho que ela tem um significado ainda mais profundo em relação a isso. Porque eu acho que esse momento que nós estamos vivendo, esse momento de estar dentro de casa, ele remete a uma reconexão da gente com a gente mesmo. A um processo de viagem para dentro, entrar dentro, ir para o interior. Algo que eu falo muito aqui no canal, já falei em vários vídeos para vocês, a importância que tem a gente fazer o processo de autoconhecimento. Olhar para dentro. Parar de ficar só fora. Retirar esse foco de fora. Ou seja, a ideia que nós todos alimentamos durante tanto tempo, de que é mais fácil ser feliz quando a gente consegue uma boa mulher para se casar, um bom emprego para ter um bom salário, ou então namorar uma mulher muito bonita ou um homem muito bonito, muito famoso, muito esperto, muito inteligente ou mais especial do que os outros. Ter um carro de um modelo fantástico e do ano. Ter uma casa, um apartamento. Conquistar, ter, ter, ter títulos, posições sociais, destaques, privilégios. e a gente esquece que esse foco não deixa a gente preenchido. A alma fica esvaziada. Lá no Evangelho tem escrito que nada adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Eu acho que funciona mais ou menos por aí. Nós estamos num processo de quarentena que leva inevitavelmente você a se confrontar com você, a olhar para você, a olhar para dentro de você e encontrar a tua alma. No silêncio interior, que é o momento em que Deus fala. É no silêncio. É no silêncio que a gente encontra a luz, a verdade e a porção mais iluminada de nós mesmos, que é o nosso eu superior. Bem, o processo de autoconhecimento não é fácil. Ele envolve ele envolve um trabalho, ele envolve uma disciplina, ele envolve uma consciência de que isso é importante. E poucas pessoas ainda no mundo desenvolveram essa consciência. Porque a grande maioria, a grande massa vive apenas para reproduzir e ganhar dinheiro. Vive apenas para conquistar o ter muito mais do que o ser. E qual será o tesouro que nós vamos levar quando a gente sair daqui dessa condição de encarnados aqui na Terra? Qual o tesouro que a gente vai levar para o outro lado? A não ser as conquistas do ser em vez das conquistas do ter. Tem uma história que ilustra bem isso, muito interessante, que eu costumo falar, já falei, e é sempre bom a gente lembrar. um homem muito rico, muito famoso, um americano, muito conhecido e riquíssimo, com muitos bens materiais, com muitos títulos, inclusive o camarada era pós-PHD. Até na faculdade ele tinha um respaldo muito grande. E ele não deixava de sentir um vazio enorme na sua existência. Nada satisfazia ele, nem os carros, a coleção de carros Ferrari que ele tinha, os milhões que ele tinha na conta, todas as conquistas materiais externas que ele tinha conseguido no ter, deixaram ele vazio no ser. E ele foi procurar a ajuda de um mestre. Tem sempre esses mestres lá no Oriente, não é verdade? Aqueles gurus que guiam as pessoas, que dão bons conselhos, que são oráculos vivos. E ele foi procurar um oráculo vivo desse e quando as pessoas chegaram, inclusive, eram várias pessoas que foram lá conhecer esse mestre, era um mestre muito simples com aquela roupinha indiana simples, com aquela barba grande. Eles têm esse mito, eles têm esse costume, é algo cultural deles que o mestre tenha barbas grandes. E quando esse homem muito famoso, muito rico, chegou lá, aliás, a todas as pessoas que chegavam, esse mestre perguntava, perguntou também a ele, quem é você? Você veio aqui me procurar? Primeiro me responda, quem é você? E aí, esse homem muito famoso, ele se encheu de ar e ele disse assim, eu? Nossa, você não me conhece? Todo mundo me conhece porque você está perguntando quem eu sou. Eu sou fulano de tal, dono de, aí listou a quantidade de empresas nas quais ele tinha sociedade, que ele era dono dessas empresas, falou da quantidade de milhões ou bilhões de dólares que ele tinha na conta, falou em todos os títulos de universidades que ele tinha frequentado, todos os pós-PHD que ele tinha, ele falou sobre a esposa, os filhos, as casas, a imensa coleção de Ferraris, ele falou sobre tudo isso. Passou alguns minutos falando que ele era tudo isso. E aí, o mestre, na sua simplicidade e olhando para ele com muito amor no coração, sem nenhuma crítica, fala assim, e se a gente tirar tudo isso, quem é você? E aí, nesse momento, aquele homem tão poderoso sentiu que ele ainda não tinha conquistado nada, embora tivesse tudo isso que ele tinha. Ele não tinha conquistado o que é mais importante que é o ser, muito mais importante do que o ter. ele tinha muita coisa, mas não tinha nada. Assim como estava escrito no Evangelho, como está escrito no Evangelho, não estava, está escrito. De nada adianta o homem conquistar todo o mundo e perder a própria alma. Então, nesse momento de renascimento e nesse momento de quarentena, vamos colocar, aprender a colocar o foco da nossa consciência para dentro, para olhar dentro de nós e fazermos a jornada de autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás a Deus e todo o universo. É o que estava escrito no Oráculo de Delfos, lá na Grécia, e que é válido para todos os tempos. É só se autoconhecendo que você pode encontrar o verdadeiro poder e a verdadeira felicidade. é só se autoconhecendo que você vai conseguir se conectar com a luz da tua própria alma, que é o Deus que está dentro de você. E essa luz vai te preencher de uma felicidade, de uma paz, de um bem-estar que nenhum carro do ano pode dar, que nenhum título social pode dar, que nenhum dinheiro no banco pode dar. Essa felicidade e esse tesouro foi o que Jesus quis dizer com por que te preocupais com que a vez de comer homens de pouca fé? Olhai os líderes do campo, porque nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus feste assim as ervas que agora brilham em beleza nas flores e depois são jogadas secas fora no fogo, por que ele vai, por acaso, deixar de cuidar de vocês, homens de pouca fé? Então, é nisso que a gente tem que pensar. Nós colocamos nosso foco, nossa atenção nos tesouros aqui da Terra, que são aqueles que os ladrões podem roubar, mas aquele tesouro que nenhum ladrão pode roubar, que é o que está dentro de você, que é o que é construído dentro de você, que são os bons karmas que você faz com suas atitudes, são os bons karmas que você cria com seus pensamentos, é o conhecimento que você adquire, um conhecimento que é muito mais do que somente acumular livros e mais livros de leitura, é o conhecimento da evolução espiritual, da reforma íntima, esse conhecimento, esse tesouro, ninguém pode roubar. Eu vou lembrar que outra passagem também do Evangelho, a passagem do jovem rico. Existia um jovem muito rico, que naquela época não tinha banco para poder guardar a riqueza, ele tinha aqueles serviçais que carregavam a riqueza dele o tempo inteiro junto com ele para ninguém roubar. Aquelas peças de ouro, aquelas moedas de ouro pesadas, um fardo a carregar. E aquele homem muito jovem olhou para Jesus e ficou encantado com toda a beleza espiritual que tinha nele. Entendeu, compreendeu profundamente a lição do mestre. E aí ele chegou para Jesus e falou, mestre, eu quero te acompanhar. O que eu faço para te acompanhar? Aí Jesus deu uma fulminante, como sempre dava, é simples, você vende ou dá para os pobres aquilo que tem de excesso de tuas riquezas, vem e me segue. Como é que ele podia seguir Jesus com toda aquela riqueza carregando aquele peso todo? Não é verdade? Então, o homem jovem olhou para o mestre, muito triste porque não conseguia se desapegar das suas riquezas, e trocou a riqueza espiritual pela riqueza material que os ladrões podem roubar. Quantas vezes a gente faz isso, não é, gente? Então, que essa quarentena seja um motivo, seja um período para que nós possamos olhar para as riquezas do céu e não para as riquezas da terra. Isso não quer dizer que a gente não vá saber administrar bem o dinheiro, porque a gente não vai usar o dinheiro, não é isso. Mas a gente não pode colocar o dinheiro na frente de outros valores que são muito mais importantes. Isso é a verdadeira riqueza. Essa mensagem que eu tinha para vocês hoje, vamos renascer, vamos olhar para dentro de nós mesmos e aprender a ver a beleza que tem dentro de cada um de nós, o Deus que está dentro de nós. Vamos acender esse eu superior cheio de virtudes para que essas virtudes possam florescer em nossa vida em paz, perdão, alegria, harmonia, felicidade, compaixão pelo próximo, inteligência, amor. Fica cheio de amor, fica cheio de luz, que Deus possa te abençoar com muita paz e muita saúde. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.